Oi, Bia. Posso te fazer uma pergunta? Você não quer falar com a mamãe? A mamãe tá fazendo um vídeo, porque eu queria conversar com você, queria fazer uma entrevista com você. Ah, como uma entrevista na televisão. Sabe quando aquelas pessoas entrevistam aquelas meninas bonitas e talentosas na televisão? Ah, eu queria entrevistar você. Tá bom. Tá bom. Queria te fazer uma pergunta. Que língua você fala com a mamãe? Mãe, espera, espera, espera. Vou pôr vestido de princesa. Tá bom. Ah, você não tá aparecendo se você fica desse lado. Você quer sentar lá na sua mesinha? Não. Não? Eu queria te fazer umas perguntas. Calma. Então. Não, eu não quero filmar. Não quer? Por quê? Porque não. Tá bom, eu não vou filmar você. Eu vou entrevistar só a princesa. Não só uma princesa, só uma menina. São uma menina francesa. Essa daqui é a Beatriz. Oi. Quantos anos você tem, Beatriz? Cinco. Cinco anos. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as línguas que você fala? Em português, italiano e inglês. Ah, você fala português, italiano e inglês? E quem que te ensinou italiano? Papai. E quem te ensinou português? Mamãe. E quem te ensinou inglês? A minha amiga que fala inglês. Qual que é o nome dela? Florença. Ah, ela te ensinou? E qual é a língua que você acha mais fácil? Português e italiano. E entre português e italiano, qual que você gosta mais de falar? Português. Gosta mais? É mais fácil português que italiano? É. É. E com quem mais você fala português? Com... Nona. Hum. Mas com a outra, não. Só com uma vovó, com a outra, não. Sim. Hum. Com... Com Juliana. Aham. Com tio. Com outro tio. Aham. Aham. E basta. E... E você conhece músicas em português? Sim. Da galinha pintadinha. Aham. E desde quando que você fala português? Quando eu era pequena. Pequena? Sim. Você lembra quando você começou a falar? Não. Não? Não. Você era muito pequenininha? Sim. E você gosta de visitar o Brasil? Sim. Gosto de ficar com o Loli. Ah. Quem é a Loli? É um cachorro muito bonitinho. Hum. Que... Quantos anos tem? Deve ter uns quatro. Sim, tem quatro anos. Então, voltando ao assunto, Bia. E você... Você acha difícil falar italiano? Um pouquinho. E... E português você acha difícil? Não. Não. Muito fácil. Você... Você acha difícil falar italiano com o papai? Hum. Um pouquinho. Um pouquinho? Mas tá falando a verdade? Tô. Tô falando. Tá falando a verdade. Sim. Meu papai fala em português e italiano, mas em inglês não. E você vai ensinar o papai a falar inglês? Sim. O que que você vai ensinar o papai a falar inglês? Fala uma palavra que você sabe. Hello. Ah. Que mais? Basta. Fish. Fish. E o que que é fish? Fish. Fish. Foi você quem falou? Não. Não. Eu sabe sozinha. E você canta... Cantaria uma música pra mim em português? Uma música que você goste ou uma que você lembra agora? Em português? É. Eu... Não. Não quero porque não me lembro. De nenhuma? Não. E aquela música que você gosta, aquela... Da Elsa. Pode ser. Sim, eu gosto. A música italiana da Elsa, mas italiano eu gosto. Então, canta pra gente. Basta. 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 Muito bem. Sabia que você canta muito bem? Sim. Eu também. Muito, muito, muito bem. Você pinta também bem? Sim. E o que mais você faz bem? Saber fazer cambalhota, sim. Oi? O que mais você sabe fazer bem? Sei. Brincar de princesa. Brincar de princesa? Sim. Ah. E você sabe dançar? Sim. Você sabe... Sabe fazer assim. Uau! Que bailarina! Você gostaria de ensinar alguma criança a falar alguma palavra em italiano? Tá bom. Algum brasileiro? Tá bom. Amigos brasileiros, você quer aprender italiano? E o que você vai ensinar de italiano para as outras crianças? Vou ensinar. Tchau significa tchau. Uhum. Joque significa brinquedo. Brinquedos. Joque. Gato significa gato. Gato significa gato. Senhora. 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 Significa senhora. Aham. Barbie. Significa Barbie. Barbecue. Libro. 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 Libro significa livros. Uhum. Foto significa... Foto significa... Foto. 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 Foto significa foto. Uhum. Como se diz... Olá. Qual é seu nome? Como se diz em italiano? Tchau. Como é o seu nome? E agora? Olá. Como você se chama? Olá. Tchau. Como você se chama? Ah. E... Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quanto anos você tem? É. E... Cinco... Eu tenho cinco anos. Eu tenho cinco anos. Cinco anos. Cinco anos? Sim. Ah... Eu tenho cabelo comprido. E eu sou cabelilungue. E sou cabelilungue. Ah... Que mais? Eu vou... Na escola. E eu vou da escola. Você é uma... É uma intérprete. É verdade? Sim. Olha que sabe fazer também. Tem algumas vezes que a mamãe fala com você em português. E você não entende? Hum... Não. Você entende sempre? Sim. Entendo. Porque... É muito fácil falar em português. Ah... E tem alguma coisa na escola que a professora fala e você não entende? Não. Entendo. Entende tudo, tudo que ela fala? Sim. Também... Também na partida do inglês, entendo. Ah... Em inglês você também entende. E tem alguma coisa que o papai... Um pouquinho. E tem alguma coisa que o papai fala que você não entende? Não. Você entende tudo? Sim. Todas as coisas. Ah... Mas... Como se chama o seu irmãozinho? Mateu. Mateu Buffes. E com ele você fala em português ou em italiano? Italiano. Por quê? Porque ele que quer falar comigo em italiano, então ele fala. E... Tio DC, mãe. Posso? Pode. Ah, então acho que é isso. Você quer falar tchau pro pessoal? Não. Quer falar mais? Quer conversar mais? Sim. Não. Gosto muito. Sim, gosto muito de conversar com você. Ah, eu também gosto de conversar com você. Mas você tem algum recado pra dar pras pessoas que assistem nossos vídeos? No YouTube? Você pode ir na escola? Sim. Pode. Vamos falar disso. Você quer falar da escola? Não. Então, eu vou falar deles se pode ou não. Ah, você quer saber se no Brasil eles vão na escola? Sim. Ah, então vamos deixar essa pergunta pra eles? Amigos, ali, aí no Brasil vocês vão na escola? Mas a sua mamãe, como você chama essa mamãe? Ana Paula. E ela, e ela é, onde que ela foi na escola? No Brasil. Como se fala boneca em italiano? Vamos falar pro pessoal como se fala... Bambola. Bambola. Mostra alguma boneca sua pro pessoal? Tá. Que continue assistente. Não, não, não. Não, não, não. Que boneca é essa? Rapunzel. A minha mais preferida do mundo é a Elsa. É a Elsa. E a Rapunzel? Também. 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 Eu dou pra vender um Baby Bell. Mas ali, pra mim é um Baby Bell. Ok. O que que é Baby Bell? Baby Bell. Baby Bell. É um queijo mole. Hum. Um queijo redondo, mole. Mas redondo, pequeno assim. Ah. E você vai me dar um pedacinho? Não. Ah, por quê? Porque não. Tudo pra você? Sim. Porque eu gosto. Você gosta. Vamos fazer assim. Pro vídeo não ficar muito, muito, muito longo. Muito comprido. Agora a gente fala tchau. E depois a gente faz um outro vídeo. Se o pessoal quiser, a gente faz um outro vídeo com você. Gente, peçam pra mamãe pra fazer outro vídeo comigo. Que eu gosto muito falar com vocês. Então tá. Tchau. Tchau. Então tá. Tchau. Um beijo. Um beijo. Tchau.